Patrícia Veiga está aqui com a gente. Ela comanda aqui os figurinos do jornalismo. Foi muitos anos do jornal Globo, do caderno Ela. Fala um pouquinho, Patrícia, da diferença, você sente diferença do jornalismo de lá para o jornalismo aqui da TV? Bom, o trabalho é bem diferente, mas acaba que tem o mesmo viés, como se fala, é o jornalismo, moda e jornalismo. Quer dizer, no jornal era uma ligação com atualidades e tendências de moda também, então era mais amplo nesse sentido. Aqui no jornalismo da TV, às vezes tem que adaptar a moda, a televisão, ao jornalismo da televisão. Aí você sai de tendência de moda. Você tem que fazer o que as apresentadoras estejam bem vestidas, com um visual atual, dinâmicas. A gente vai estar usando as roupas que estão nas rodas, mas sem resbalar em tendência, obrigatoriamente, está seguindo o modo. A gente não segue a moda, a gente vai dar da moda ao iniciário. Obrigada, Patrícia. E vou voltar para saber o que as apresentadoras estão usando, o que você fala de novidade para a gente, está bom? Mas muito obrigada, muito obrigada mesmo. É um prazer e muito sucesso no seu blog, Magalhães. Obrigada, Patrícia. Um beijo grande. Um beijo.